Avaliação do governo Castelo Branco E o senhor tem seus comentários a respeito de diversas personalidades da política da época, dos anos 60. Hoje estamos reiniciando a sequência de depoimentos com o seu retorno à atividade privada após o Ministério da Indústria e Comércio. Então, o senhor pode começar a expor. Eu, antes de ir para o Ministério, eu dirigia sete empresas, um imóvel que era meu, de uma das minhas empresas, que era a Companhia de Comércio e Participação Copar, que fazia muito comércio exterior. E era uma área que eu comecei comprando duzentos e poucos metros quadrados e acabei com mil e duzentos metros quadrados. Eu tinha sete empresas nessa área, que eu alugava o espaço e alugava os serviços. Eu tinha uma contabilidade única, com as sete empresas, um escritório jurídico, dentro do meu escritório, que atendia a necessidade das sete empresas, a minha área administrativa, contabilidade, enfim, tudo o que é necessário a sete. Isso, inclusive, uma grande empresa. Na época, o presidente que era o coa do Brasil. E quando eu fui para o Ministério, eu tive que abrir mão de tudo isso, inclusive de uma representação que eu tinha na Copar, que era da uma grande empresa americana de carvão siderúrgico, Consolidation Co. and Company. E eu vendia esses carvões, comecei vendendo para as siderúrgicas brasileiras, da CSN, da Uzi Minas, aqui, onde o Cubatão, que era a Cozipo. E, nessa ocasião, o João Pita ainda era pequeno, o João Pita Gerdau, da Gerdau, que hoje é uma grande empresa. E também ele comecei a vender na Argentina, quando abriram a primeira siderúrgica na Argentina. E isso aqui foi uma atividade altamente lucrativa, porque era um carvão de altíssima qualidade, sem nenhum resíduo de enxofre, que era o problema com o nosso carvão nacional. Então, o nosso carvão nacional era misturado com esses carvões importados, sendo, quanto mais puro, melhor o resultado da mistura. Então, tudo isso eu abandonei para ir para o Ministério. A única pessoa que não concordou com a minha ida para o Ministério foi o meu pai, que achou que eu não ia refazer esse quadro que eu tinha montado para mim, que era extremamente lucrativo. Mas... A gente tem que sonhar. E eu sonhei que eu podia fazer alguma coisa no Brasil. E daí a minha ida para o Ministério, que nós já pegamos e analisamos tudo o que eu fiz no período em que eu estava no governo. Na minha volta, portanto, eu tive que recomeçar praticamente do zero. Esse escritório estava vazio. Até havia uma brincadeira, porque, quanto ao telefone, nós éramos cortes companheiros, era uma corrida para atender o telefone, para que a gente começasse a voltar, operar e ganhar dinheiro. As reservas já estavam se esgotando nessa altura. E o primeiro negócio grande que nós fizemos foi o negócio para o Conde Chiquinho Matarazza. O Conde Chiquinho se tornou muito de um amigo. E era uma pessoa interessante, porque ele aparecia para conversar a qualquer hora do dia, sem avisar. E quando ele chegava, ele esperava ser recebido. Então, era muito agradável. De um lado e do outro, às vezes, causaram alguns incontinentes. Mas eu tenho boas rebaças desses encontros com ele. E num desses encontros, geralmente de análise econômica, análise política, ele perguntou se eu consegui resolver um problema dele. Ele me expôs do problema da seguinte maneira. Ele estava com a dona Mariana, sua esposa, viajando num carro com um chofer que sempre serviu na Itália. Quando ele viu na estrada uma fábrica muito bonita, muito bem apresentada, uma arquitetura bonita, um tamanho grande, ele que sabia de que se tratava. Pediu para o chofer entrar na fábrica, se apresentou imediatamente, ele foi recebido. Qualquer lugar que ele fosse na Itália, ele se apresentava como o Conde Francisco Matarazza e era conhecido e era imediatamente recebido. Descobriu que era uma fábrica muito moderna, muito automatizada de fazer biscoitos. E como ele já tinha uma linha de biscoitos aqui no Brasil, ele ficou interessado em encomendar uma igual. O dono dessa fábrica deu a ele todas as indicações e ele então comprou uma fábrica da Itália igualzinha, do mesmo tamanho da que ele tinha visitado. E quando voltou para o Brasil, verificou que ele não tinha estado no processo normal de importação de uma fábrica, um investimento, várias licenças. Enfim, ele não tinha tratado de nenhum dos itens da nossa burocracia. E a fábrica estava pronta num porto, se não me falha a memória, Nápoles, e pagando, inclusive, aluguel de cais. E ele não podia trazer porque não tinha licença de importação, não tinha autorização de investimento, não tinha nada. Mas estava todo mês tendo que pagar uma quantia razoável, que já estava pesando, de aluguel por tempo que ele ocupava os espaços dos armazéns em Nápoles. Então ele veio para mim e disse, o senhor pode me regularizar essa situação? Então foi um desafio, onde eu usei todas as armas do escritório, a parte jurídica, a nossa parte econômica, financeira, os estudos, a burocracia. E como eu conhecia bem esse já funcionamento burocrático da minha época do governo, e como a parte toda de comércio exterior eu tinha reformulado, eu estava bastante atualizado. E no fim de quatro, cinco meses, conseguimos regularizar toda a situação dele e ele foi trazer a fábrica para isso. E eu, naquela ocasião, funcionava da seguinte maneira. Eu cobrava uma quantia muito pequena de início de um contrato desse e tinha o que se chama Success Fee, um pagamento pelo sucesso do empreendimento. Pelo atingimento do objetivo. Atingimento do objetivo. Então, lá eu cobrava uma quantia mais pesada. E como a pessoa estava interessada em resolver, geralmente ela nunca discutia quanto ia cobrar com o problema resolvido. Ela ia discutir quanto é que ela tinha que me pagar hoje, ainda assim, o problema resolvido. E isso eu não fazia. Em questão, eu cobrava uma coisa mais nominal. Mas, no fim, tinha uma percentagem bastante razoável. E com isso eu consegui resolver o problema do Cônio Chiquinho e com outros problemas, vários outros problemas de empresas que passavam dificuldades e que vinham a mim. Eu pedia que eu resolvesse. Eu adotava o mesmo procedimento, vamos dizer assim, de mercadologia. Eu só cobrava com os sucessos. Seu sucesso, o cara me pagava uma quantia nominal. E eu, por isso, tinha que saber bem os negócios que eu ia pegar, se eu tinha uma chance boa de sucesso ou não. Então, foi quando eu usava isso através da Copar. Era a minha empresa central de fazer esses contratos. E é onde eu tinha também todos os meus custos bem contabilizados. Aliás, pode surpreender os senhores, mas eu alugo espaços há alguns anos aqui em São Paulo para guardar os documentos da minha época empresarial. São 250 mil documentos. Mas eu ainda não adquirei coragem de mandar queimar tudo isso. Eu sempre acho que um dia eu posso precisar. Recentemente aconteceu isso. Eu tive aí um problema, não sei se foi com o INSS, alguma coisa de uma empresa. Lá de trás, o escritório de advogacia que tinha me acudido há uns 20 anos, 30 anos atrás, foi absorvido por um outro. que eu contratei para me restrugir o processo todo que eu tinha com o INSS. E estava tudo certinho lá. E isso foi importante, porque esses foram os documentos que eu tenho desses 250 mil que estão tratados. Isso me faz perder a coragem de mandar queimar tudo isso. Mas, enfim, vai ser esse mesmo. Tem que queimar isso, porque tem tudo que tem nota. Recebo nota fiscal, livros de contabilidade, está tudo lá guardadinho. E outro negócio que foi muito interessante, mais ou menos nessa época, ele é de negócios menores, foi um negócio que um amigo meu apresentou. Esse meu amigo é um deputado federal pelo Pará, pelo PTB do Pará, Gilberto Azevedo. Eu tenho um apelido de Gigi. Um grande querido amigo, já falecido, em que eu tenho as melhores, melhores lembranças. Ele era... Tinha um lugar muito especial, tem um lugar muito especial no meu coração. E ele me apresentou um senhor, que chamava-se Ralph Rosenberg, que era um imigrante alemão, no Brasil, de origem judaica, que estava com problemas seríssimos em uma série de empresas que ele tinha. Ele era um grande sócio da Troll, aquela empresa que competia... Com a estrela. Com a estrela na área de brinquedos. E uma empresa chamada Abacol, que fazia produtos plásticos, que eram usados também na parte de brinquedos. Uma outra fazia Abacolar. Enfim, ele tinha umas quatro a cinco empresas. Todas elas numa situação muito difícil. E eu não estava assim... Ele era uma hora que eu não tinha um postimento muito grande. E eu também não estava... Era um problema de eu ter que avaliar aquilo que eu podia ou não, dentro da minha maneira de ver, podia ou não ajudar. E eu realmente estava ganhando dinheiro. Eu não estava assim também tão angustiado para pegar qualquer negócio. Eu estava muito seletivo. Mas esse meu amigo, que era muito querido, insistiu, insistiu, porque dizia ele que esse senhor tinha sido muito importante na vida dele. Tinha parado em uma certa época, não sei o quê. E eu, então, em atenção ao Gilberto Azevedo, eu recebi o senhor Rosenberg. E quando eu entrei com o conhecimento dos programas dele, eu fiquei muito preocupado, porque não estava tudo ordenado. Não tinha... Os balanços eram balanços que não tinham sido completados. Havia atraso em contas de INSS, atraso disso, atraso daquilo. E eu fiquei, assim, muito preocupado. E me metendo em empreendimento, porque ele não podia aparentemente representar com sucesso. O sócio dele na Troll era aquele que foi nosso ministro da Fazenda. Acho que era o governo Sarney. Como é que era o nome dele? Gilson Funaro. Gilson Funaro. Gilson Funaro, exatamente. Ele era o sócio dele na Troll. Então, quando eu aceitei, usando dessa vez o mesmo critério, só que dessa vez ainda pus uma percentagem mais pesada, no caso de sucesso, porque era bem complexo o problema, e eram quatro empresas, eu comecei apaziguando o problema da Troll. Ele era firme, ele continuava formescendo matéria-prima, mas tinha que desfazer, na percentagem que ele tinha na prova. Ele tinha que fazer dinheiro para poder pagar as dívidas, que estavam angustiantes. As dívidas já estavam atingindo aquele ponto de pagar em cartório. Quer dizer, o ponto de pagar em cartório, é uma pré-concordata, ou pode ser até uma pré-falência. E seria uma situação muito complicada para ele, porque todo o patrimônio dele estava investido nessas empresas. Ele era um homem que tinha sido, na Alemanha, um corretor da Bolsa de Valores. Ele tinha uma cadeira na Bolsa de Valores de Berlim. A cadeira na Bolsa de Valores de Berlim, para nós que não entendemos muito dessas atividades no exterior, representava quase que um feudo. Ela era adquirida por altíssimo valor e ela só podia ter uma cadeira, pessoas que tinham demonstrado uma capacidade extraordinária na área de finanças. E ele tinha feito isso na Alemanha. Ele era uma pessoa, realmente, com uma grande visão financeira. E conhecimento econômico, também muito profundo. Mas não era o administrador ou o executivo do dia a dia. Era um homem de uma visão maior, mas sem ter essa prática da disciplina do dia a dia, que é importantíssima para você poder gerir uma empresa. Eu sei que conseguimos um desfazer natural. E aí começamos a ver os outros, começamos a botar na ordem. a ordem mais elementar possível até uma ordem, realmente, que é onde exigia um método e uma disciplina para ele poder continuar dirigindo os empregos. Eu dou um exemplo da desorganização do, hoje, saudoso amigo Ralf. Ele, muitas vezes, chegava frito no meu escritório dizendo que estava com título em cartola que ele tinha que pagar até cinco horas da tarde. Isso eram as duas horas da tarde que ele chegava. E pedia que os meus amigos, que eu tinha em vários bancos da cidade, pudessem fazer um empréstimo. Mas o empréstimo para ele era uma coisa complicada, porque ele não tinha mais garantias com liquidez suficiente para acalmar um banco. Então, eu dava essa garantia, não oficial, mas de palavra minha. Eu era um endossante dele, não oficial, mas pelo prestígio que eu tinha na área financeira dos bancos paulistas. Agora, era comum essa falta de cuidado com a administração na época? Muito comum. Infelizmente, você tem toda a razão, o Maíra, poucos eram os que davam essa atenção. e os que deram foram muito bem recompensados, porque as grandes empresas de hoje que deram desse passado são daqueles que tiveram a capacidade de introduzir esse tipo de método de disciplina em suas empresas. Mas eu dou um exemplo disso mostrando como era grave. O apelido do Ralf Rosenberg era Rose. Então, Rose, a montanha chegava com essa aflição no meu escritório e dizia eu preciso que você me arranje um empréstimo porque eu tenho que pagar isso até cinco horas. Ele dizia qual é o mesmo valor? Então, ele botava a mão no bolso, começava a tirar documentos e papéis e enchia, fazia um bolo na minha frente. eu olhava e olhava e de repente eu pegava um, era um cheque a favor dele, que ele não tinha descontado em banco, não estava registrado, estava no bolso dele e o cheque era maior do que ele tinha que pagar no cartório. Então, ele ficava vermelho, encabuladíssimo, pegava o cheque e ia correr para poder... Eram coisas básicas como o controle do fluxo de caixa. Isso aqui não é nada mais alimentar do que isso, inclusive para quem está na aflição, que ele está. Mas é bem compreensível porque a aflição ainda dificulta mais você introduzir disciplina quando você já chega a esse ponto de aflição. Mas fomos indo pouco a pouco, nessa época que trabalhava comigo também, o C. Jack Wick, o Marcelo Moeira Fonseca, o C. Jack Wick, o Nelson Pereira e... Não, esse, basicamente... Não, o Jorge... Jorge, também um grande advogado, que trabalhou muito comigo, o Jorge Ferreira. E, com isso, nós jogámos os programas entre nós, discutíamos e íamos pouco a pouco. O Nelson Teixeira, por exemplo, era economista. O Marcelo, uma excelência de advogados, grande conhecimento de teoria de direito, com uma visão muito ampla. O Jorge era aquele que perseguia, ele se trancava numa sala, ficava trancado há uma, duas semanas, mas, quando voltava, voltava para a solução jurídica. Ele tinha uma grande capacidade de buscar uma solução para um problema jurídico, muitas vezes, complexo, se fosse na área do direito comercial ou na área do direito tributário. Enfim, era uma equipe que funcionava bem. Eu orientava, eu tinha a coordenação geral, eu fazia a centralização de todas essas informações para poder encaminhar a solução do problema. E conseguimos, no fim, vender a bacolar para a Dauquimico. E aí, então, com essa venda, eu falei, eu negociei pelo senhor Rolf Rosenberg, interessante, que era o presidente da Dauquimico, o Gulberi da Correia do Silvio, o Gulberi que foi ministro do governo do Casero, que eu conhecia muito. Então, foi uma negociação, embora apertada, dura, que tinham os americanos por cima dele, uma negociação que foi facilitada pelo desconhecimento que um tinha do outro, eu dele, ele de mim. E foi uma venda muito proveitosa onde se pagou todas as dívidas do Rosenberg, se liquidou as empresas que não estavam estruturadas e batemos, consolidamos todos em torno de uma empresa que ele chamou de CVECOL. E essa empresa passou a ficar com depósitos líquidos naquela época de 10 milhões de dólares, que era o resultado final que sobrou para pagar todas as dívidas que o Ralph Rosenberg tinha. O que foi um resultado já brilhante, porque nessa situação anterior, uma solução dessa foi uma questão boa. Eu pensei que meus negócios com ele estavam encerrados, mas ele não. Ele fez questão de continuar e damos uma participação bastante generosa. E começou nessa segunda fase a me perguntar o que eu devo fazer com esse dinheiro. Eu vou me orientar na aplicação desse dinheiro. Então, eu estou entrando mais em detalhes nesse caso, porque esse caso realmente foi curioso. e aí se desenvolveu também uma amizade entre nós. Eu acabei vendo que o Gilberto tinha toda a razão na recomendação que ele fez, porque ele era uma pessoa que era desorganizada, mas tinha uma cabeça brilhantíssima. E eu podia dar a ele essa estrutura da organização, mas realmente eu não podia dar aquela cabeça que ele tinha, que realmente era extraordinária. Para dar um exemplo, às vezes ele vinha a mim, já na fase onde ele já estava com todas as dívidas pagas e tinha problema de aplicar o que tinha sobrado, ele disse assim, Doutor Paulo, eu sei que esse título assim, assim, do governo está completamente depreciado agora, mas não é possível ele ficar depreciado mais do que isso. Em menos de um ano ele vai ter que ser revalorizado por isso, por aquilo, por aquilo outro. E tem um banco que tem não sei quantos milhões desses títulos e não tem liquidez, então eu posso propor a eles eu pegar esses títulos como empréstimo do banco, eles vão me pagar uma taxa de surdos pequenos e eu fico com a opção de compra dos títulos dentro do prazo de um ano. Mas eu preciso que o senhor me ponha isso num pacote, numa apresentação, faça uma proposta efetiva para o banco. Então eu reuni a equipe, pegava os vários elementos, estudava, fazia-nos uma proposta, ele apresentava o banco e ele, então, tinha um trato comigo que daquela porcentagem se desse tudo certo eu teria direito a 30%. e feito isso dentro de um ano ele realizava exatamente o que tinha previsto, então passava a fazer um lucro extraordinário e com isso eu entrava com meus 30% no lucro em função da cabeça analítica financeira que ele tinha que era realmente extraordinária. então aí na aplicação dos 10 milhões de dólares que tinham sobado eu estudei durante 3 ou 4 meses diariamente reunidos com ele no mínimo 4 horas por dia no mínimo eu levei para estudar tudo área imobiliária área de produtos petroquímicos área de produtos plásticos poloeletrano polipopileno área de imóveis área disso e tudo e era eu um bate-bola pesado porque o que que acontecia ele tinha um grande conhecimento de todas essas áreas e do significado dessas áreas numa visão macroeconômica então não era um debate assim de uma conversa de almoço de jantar não era um debate que tinha sido baseado em pesquisa em dados efetivos sobre investimento em todas essas áreas a vida comum que era pouco comum era esse tipo de estudo isso realmente era a exceção da visão mas eu tinha escola toda alcoa atrás de mim eu aprendi profundamente esses assuntos nos oito anos que eu negociei com o coa que era a maior empresa americana na época não era maior mas era a segunda ou terceira maior empresa americana na época e tinha essa visão que eu falei de disciplina e de método enraigada nela nada ali era feito se não fosse enquadrado disso o que não significa burocracia ao contrário isso implicava em ter uma agilidade maior nas decisões ao mesmo tempo com uma margem de erro menor nas decisões bom até então para terminar esse programa do Rose no fim de três quatro meses o Rose não se agradou com nenhuma das propostas que eu tinha feito eu já tinha esgotado tudo o que eu pudesse sugerir já tinha esgotado aí eu virei para ele e pensava eu quero fazer uma análise final para você você é casado você não é criança nem sua esposa você só tem uma filha então você vai ter que fazer um investimento dessa quantia que é uma quantia substancial pensando nisso nessa situação sua e pensando principalmente na sua filha e pensando nas suas características como você não é uma pessoa como um executivo disciplinado seria ideal que você pudesse ter um sócio que desse a você a cobertura dessa área sua que é uma área onde você realmente não se adapta porque são detalhes de menor importância você fica no todo o todo então eu diria o que é que eu faria se eu estivesse na sua posição talvez eu possa te ajudar dizendo o que eu faria e você decide eu investiria esses 10 milhões de dólares comprando a ações da Petrobras mas como as ações da Petrobras estão desvalorizadíssimas eu sei que elas estavam cortadas a menos naquela época a moeda eu acho que era cruzeiro menos de um cruzeiro a ação eu não me lembro a relação do cruzeiro com o dólar na ocasião mas era uma relação assim mas é dentro de um contexto que o petróleo ainda não o Petrobras estava praticamente iniciando e começando ligeiramente a pesquisa no oceano é não se conhecia ainda muito a potencialidade que haveria no Brasil porque se tinha mais como dizia uma certa forma até um certo complexo que ela trazia de não ter encontrado o petróleo perfurando no solo aquele famosíssimo geólogo americano que dizia que a gente esquecesse que nós não íamos encontrar petróleo no solo brasileiro não tinha estrutura geológica no nosso solo que indicasse uma existência de uma camada razoável de petróleo mas o que acontece é que isso não foi examinado na água no oceano e a Petrobras começou a fazer essa pesquisa e começou a obter petróleo se não me falha a memória do primeiro que apareceu foi nas costas nas costas de Alagoas depois apareceu logo no Espírito Santo que foi a primeira exploração maior que a Petrobras fez acho que era no campo de Marlin se não me falha a memória bom isso não é tão importante assim o importante é que o Rose gostou demais do meu conselho isso eu não precisava ensinar ele ele foi na praça e comprou através de corretores diversos o que é uma quantia importante 10 milhões de dólares de ações da Petrobras num preço médio que ficou em torno vamos ver é um número que eu me lembro mas não é um número importante então de um cruzado um cruzeiro a ação passado um ano ele foi vender essa ação por 11 reais 11 cruzeiros então ele ganhou 10 vezes o que ele tinha investido 10 vezes 10 milhões de dólares são 100 milhões de dólares então aí ele mudou de patamar ele passou a se tornar o maior investidor pessoa física da Petrobras e a sua empresa maior investidor pessoa jurídica a CVECOL da Petrobras então ele adquiriu um status muito maior e eu continuei em uma orientação dele encaminhando então com esse resultado surpreendente eu encaminhei para a área da Petroquímica e a Petroquímica a Petrobras estabeleceu uma política aonde ela investia 30% ela 30% uma empresa brasileira e 30% uma empresa estrangeira então o Rose se apresentou como candidato a preencher os 30% de uma empresa brasileira e aí ele investiu na Ocistema investiu 3 ou 4 outras empresas da área da Petroquímica com sucesso incrível eu sei que quando ele veio a falecer alguns anos mais tarde ele deixou para a filha herdeira única 600 milhões de dólares então é uma história bonita parece o American Dream de uma pessoa que estava quebrada falida pagando o título literatório e que num espaço vamos dizer de 10 15 anos o período mais ou menos que eu acompanhei ele deixa uma fortuna dessa ordem tendo a sua esposa protegida de todas as maneiras possíveis mas a área empresarial da sua filha que passou então a ser administradora dessa fortuna a menina extremamente inteligente eu a conheci bem e muito muito viva muito capaz entretanto não tinha aquela mesma formação que faltava no Hugenberg também do problema da disciplina e do método aí ela resolveu tocar aquilo por conta própria um tempo depois o Eike que ficou trabalhando junto com ela também se afastou ela ficou meio que é dona absoluta dos negócios e não foi bem parece que fez algumas coisas sem lembrança mas que não saiu bem no entretanto ela me chama de volta para tentar assessorá-la e ocorre que já tinha uma situação um pouco mais complexa e também eu estava mais velho já estava meio cansado nesse processo tudo eu sei que no fim eu resolvi sair e ela pouco depois teve que tomar uma medida de recorrer a um pedido de alto falência e todo esse grupo foi de uma certa forma pagou todas as dívidas que ela tinha mas sobou relativamente pouco do que ela tinha recebido do pai e ela fez isso tudo com uma boa intenção o problema é que ela não tinha uma má intenção mas volta aquilo que eu digo sempre inclusive a todas as pessoas que eu quero bem como coisa meus filhos sem você ter uma visão como método como disciplina não se meta no mundo dos negócios o mundo dos negócios é como uma vez Einstein falou o mundo dos gênios é 99,99% de trabalho e 0,01% de inspiração essa é a conclusão que eu tenho agora atingindo a minha vida já que se aproxima do fim do meu passado se eu posso dizer alguma coisa para a geração futura é que o Einstein deu a fórmula ou deu a chave do cofre se você quiser sucesso é 99,99% de trabalho sete dias por semana não tem semana inglesa nem tem descanso no domingo 365 dias por ano essa é a fórmula inclusive que os chineses adotaram hoje e que está traduzindo o sucesso que a China está tendo vamos falar de outras experiências importantes que o senhor participou nesse período a junta arbitral da organização internacional do café essa foi interessante porque eu tinha eu que tinha trazido o café solúvico já expliquei isso para a ordem do dia e quando começamos a exportar para a Rússia e o bate-boca que eu tive com o ministro Solomon que era o secretário subsecretário do comércio exterior do State Department em Washington eu já relatei esse fato com vocês então o que ocorre que quando os Estados Unidos endereçou ao Ministério da Indústria e Comércio que naquela ocasião dirigido pelo ministro Edmund Macedo Soares formou sucessor do ministério expondo que o Brasil estava discriminando com o seu café solúvel porque ele não pagava as taxas de retenção que ele cobrava do café exportado e portanto que os Estados Unidos estavam pagando uma taxa maior do que o café para fazer seu café solúvel do que o café solúvel no Brasil que não tinha essa taxa pelo que eu me recordo o ministro Macedo Soares estava viajando e ficou no seu lugar e o seu chefe de gabinete que o senhor de Flamengo era um ex-funcionário do Banco do Brasil chamado Sr. Luna eu não tenho nome todo dele eu conheci ele muito mal eu não tive contato muito pessoal com ele e ele num momento talvez um pouco de precipitação resolveu concordar com o governo americano que realmente esse fato que o governo americano descrevia existia é claro que o fato existia era real o fato mas isso não significava que esse ato era um ato discriminatório contra o governo dos Estados Unidos era um fato real mas no meu entender não era um fato discriminatório ocorre que quando o Ministério da Indústia e Comércio brasileiro concordou que se deveria botar uma taxação sobre o café sorovo brasileiro para equiparar a cota de retenção do café exportado para os Estados Unidos o Ministro da Fazenda que era o Antônio Delphi Neto não concordou então criou um impasse ao criar um impasse o governo americano denunciou o Brasil como um país discriminatório junto à Organização Internacional do Café que era o fórum hábil para julgar se havia ou não um fato discriminatório bom aí indicaram a mim já no governo Costa e Silva o ministro anterior que tinha dado a relevância ao café sorúvel para ser o juiz arbitral brasileiro o sistema que a AIC Organização Internacional do Café previa era um juiz indicado pelos Estados Unidos um pelo Brasil e um terceiro neutro então eu acho que eu já abordei ligeiramente esse assunto já abordei um pouco já até disse que todos os volumes que pegam todas as discussões que existiam em Londres sobre o assunto meus votos os votos do árbitro americano e do sueco que era o Ben Odeval que depois cita o embaixador da Suécia no Brasil estão no meu site www.pauloegidio.com.br eu tenho toda a transcrição de tudo que você passou nos quase 90 dias de discussão em Londres quem estiver interessado pode acessar isso doutor Paulo só se me permite o senhor vai concluir a ONGT eu terminar só eu não vou concluir ainda mas só terminar uma parte que falta quando eu fui obter o passaporte oficial do governo para ir bater para Londres o ministro do Comércio Exterior brasileiro em relações internacionais era o Magalhães Pedro que como eu também já abordei no passado isso é ficado muito meu amigo então o velho Magalhães virou isso para mim com aquele jeito ao mineiro dele e disse assim Paulo isso é uma armadilha que me agarraram você veja bem a tensão existem outros candidatos ao governo de São Paulo você é um nome é um potencial muito forte você entrar nessa disputa que está resolvida porque o governo brasileiro já concordou você vai ser sacrificado eu entendi longe o que o mineiro estava querendo fazer estava querendo dizer ele disse olha ministro eu estou opado que o senhor está abordando e eu tenho aqui outras ideias na cabeça mas eu acho que eu aceito esse desafio estou meio preparado para ir para Londres aí ele autorizou o passaporte vermelho chamado passaporte especial e aí então eu junto com o corpo do Itamaraty preparamos a equipe que ia para Londres porque uma equipe minha com o juiz e uma equipe do governo que ia acompanhar os debates o embaixador que dirigia essa equipe do governo era o embaixador marcial que era uma cabeça extraordinária do Itamaraty nessa área econômica um homem brilhante e eu montei uma equipe que eu levei comigo o Eke levei o Jorge levei Fernando Millier da Fonseca e depois foi até presidente do Banco Central e contratei com um advogado meu o Eduardo Prado Júnior Eduardo Caio da Silva Prado que era um advogado muito ligado à parte da democracia externa ele representava as maiores firmas da Suécia era praticamente tinha totalidade as firmas suecas no Brasil usavam o escritório dele e era uma pessoa que me ajudou muito na Alcoa nas minhas negociações que eu fui ele falou nosso advogado então eu sabia bem o conhecimento dele e o conhecimento que ele tinha dos problemas internacionais e ainda mais ele nasceu em Londres pai brasileiro mãe inglesa e foi educado em Itamaraty então ele tinha um conhecimento também assim da Inglaterra muito importante porque era lá que ia se discutir no fim a junta arbitral do Café Soluvo então fomos muito bem preparados tanto o governo quanto eu como o árbitro essa é a equipe que estava lá tudo isso está descrito os nomes todos estão constam deste meu site na internet quem quiser pesquisar vai encontrar muita matéria ali para se divertir e acabou assim no fim de quase 90 dias com uma resolução que surpreendeu a todo mundo o árbitro eu voltei com toda a defesa do Brasil e eu pela minha experiência inclusive com o comércio exterior e com a rua eu peguei um ângulo que deixou que o advogado americano que era um professor de Harvard chamado Herbert Herowitz Herowitz também está lá o nome dele todo detalhado e o currículo dele que era até um auxiliar do departamento do tesouro americano era um dos advogados contra a rapidez do tratamento do tempo com um profundo conhecimento da área vamos chamar de business de negócios e ao mesmo tempo da legislação americana e do problema do que ele acusava de ser uma uma como se diz uma ação discriminatória eu baseei o meu voto num conceito que mais tarde uma grande advogada brasileira que foi inclusive diretora da faculdade de direito lá de São Francisco que é Ivete Sinise Sinise Gonçalves ela foi esposa do Manuel Gonçalves e foi meu vice-governador do Estado de São Paulo ela era professora da cadeira de direito internacional ela escreveu uma tese dizendo que o meu voto em Londres passou a descrever doutrina Paulo Egito em lidar com esses assuntos da área de comércio exterior porque eu passei de um princípio discriminação ou uma ação discriminatória é quando você trata iguais como desiguais é discriminatório também você tratar desiguais como iguais mas já nesse princípio eu disse o seguinte bom na composição do custo do café eu vou tentar fazer numa nutshell numa continha o que está lá que no voto o verbat record do voto que é a transcrição exata de toda a discussão são perto de 800 páginas como se dizia antigamente um catatal dessa grossura nesse debate entre nós três hábitos foi tudo registrado com taquigrafia e gravação eu dizia o seguinte na composição do custo realmente o custo do café suluro brasileiro é diferente do custo do café suluro americano que no custo do café brasileiro como foi reconhecido pelo próprio governo do Brasil não existe a cota do café que é exportado o importador do café brasileiro paga uma percentagem a mais que é a cota de retenção que o Brasil faz para ter seu café estocado e por outro lado na composição de custo há custos que não são os mesmos nos Estados Unidos e no Brasil por exemplo depreciação no Brasil a depreciação é só de equipamento que tem uma vida limitada a lei brasileira não permite que na depreciação eu estou entrando um pouco em detalhe técnico e para quem não conhece fica mas é bom mas é para dar uma ideia do que foi a depreciação no Brasil não permite que se deprecie terreno terreno supostamente é uma vida limitada não permite que você deprecie imóveis por exemplo uma fábrica a estrutura de uma fábrica só permite que você deprecie equipamentos que existe uma vida de desgaste dependendo do equipamento pode ser 30 anos outros 10 outros 15 enfim nos Estados Unidos isso é permitido portanto eles têm um custo a mais nos Estados Unidos que nós não temos no Brasil então ao se analisar não se pode analisar meramente uma parcela do custo brasileiro que realmente não que o Brasil não paga é que os Estados Unidos pagam porque os Estados Unidos não pagam lá itens que nós no Brasil pagamos ao fabricar o café solúvel e a depreciação é o exemplo mais claro disso isso levou que o hábito considerasse nós dois empatados e determinou que nós tínhamos que nos entender sem dar uma solução para o contencioso isso daqui foi uma surpresa geral para todo mundo e nós que o Brasil que estava condenado passou então a não ser condenado ia ter que se entender de uma maneira administrativa com os Estados Unidos porque efetivamente se deu eu acabei voltando como um vitorioso na situação porque se alguém tinha alguma ideia que eu ia voltar derrotado não aconteceu se enganou se enganou então é isso mais ou menos os aspectos jurídicos e os não jurídicos do problema do café solúvel doutor Paulo continuando nos seus empreendimentos nesse retorno à vida privada nós temos aqui antes de falar do Cominde e da Seguradora Indusseg nós temos aqui o Consórcio de Desenvolvimento Integrado do Vale do Paraíba CODIVAP o senhor pode falar respeito eu estava justamente nessa fase de refazer minha vida privada e que foi muito difícil no princípio o primeiro empurrão que eu tive mesmo foi do do Conde Francisco Francisco Matarazzo aquela fábrica que eu descrevi de biscoito italiano quando eu num fim de semana em Campo de Jordão na minha casa eu fui visitado pelo prefeito Campo de Jordão que perguntou se eu poderia receber os prefeitos das cidades do Vale do Paraíba paulista que queriam conversar comigo eu achei um pouco estranho não é uma ideia de desenvolvimento que queremos que o senhor nos assossore eu então concordei no outro fim de semana subiram não me lembro quantos talvez 25 prefeitos das cidades do Vale do Paraíba como São José dos Campos Casa Branca Jacareí Caçapava Taubaté Pindamonhangaba Banadeira Bananal enfim todo o Vale não me lembro exatamente o número mas é mais ou menos isso mesmo 20, 25 que tinham a ideia de montar um consórcio para o desenvolvimento integrado do Vale do Paraíba e queriam que eu assumisse o papel de ser o diretor superintendente desse consórcio para poder levar medidas que incentivassem o desenvolvimento do Vale do Paraíba que traziam sobre si aquela bandeira que o nosso velho Montelô do Vale do Paraíba tinha andado é o Vale das Cidades Mortas porque você tinha uma série de cidades ali que tinham parado no tempo e no espaço o desenvolvimento que tinham era muito muito pouco mas em São José dos Campos e nessa época posso testemunhar que tinham três indústrias era Convertores Paraíba era Johnson & Johnson e a Itum que era uma fábrica de aparelhos de ar-condicionado De qualquer forma não havia na região na época nenhuma vocação maior definida Não A vocação era pecuária leiteira de um lado e você tinha no comércio mais comércio de arroz que era plantado através do rio Paraíba como todo grande rio do mundo ele sempre aproveitou as suas margens pela fertilidade da matéria orgânica que o rio que eu regava para ser uma terra especial para o desenvolvimento da agricultura Mas tinha uma outra indústria que eu acho que já existia na época que estava sendo implantada em Cruzeiro que era uma fábrica nacional de vagões Mas não tinha mais praticamente uma nada Então para um vale que comportava essas 20 e tantas cidades entre rio e São Paulo era realmente algo de você estranhar não ter um desenvolvimento maior Então eu tinha um contato muito grande com uma grande economista chamada Rosa Clias que tinha se especializado mais na área economia agrícola e junto com ela nós montamos uma equipe que tinha um pequeno e milhão em São Paulo Tinha o Jorge do Belhoheim que era um grande arquiteto já nessa época Tinha o diretor da Faculdade de Arquitetura da USP pelo Nestor Duarte Tinha Brandão na Lei de Sociologia enfim Tinha o Paulo Singer na Economia era uma equipe diversificada cobrindo todas as áreas e eu diria sobre ideológica porque tinha pessoas de várias tendências ideológicas também era importante para você ter uma interpretação que não fosse uma interpretação distorcida por qualquer ideologia fosse uma interpretação que tivesse um resultado de visões ideológicas diferentes se tratava justamente de um desenvolvimento que implicava finalmente na melhoria de vida do homem que vivia no Vale da Paraíba no homem eu quero dizer o homem e a mulher o homem como uma espécie de mamífero do nosso planeta mas nunca excluído a mulher deixando ela sempre presente nessa qualificação que eu estou fazendo o importante ressaltar aí é que os prefeitos tinham que fazer com prefeituras pobres o pagamento dos custos necessários óbvio que São José dos Campos cujo prefeito era um brigadeiro tinha o peso maior na redistribuição dos pagamentos a serem feitos mas até os municípios menores tem um município ali na serra como é que é o nome do meu Deus do Senhor município porque eu estive lá várias vezes enfim eram tantos os lugares que você tinha que passar e bem estudar que agora é o momento que eu estou esquecendo um pouco os notas mas o que eu quero dizer é que a colaboração foi incrível e pagamento você não fez com dificuldade muito critério e foi uma uma experiência riquíssima o Nestor o Nestor por exemplo levantou todo o patrimônio que tinha de obras de arte e de inclusive de manuscritos nas várias paróquias do vale e tinham documentos importantíssimos tinha por exemplo em cruzeiro os documentos do porquê que a cidade chamava cruzeiro isso veio do tempo da capitania quando pelo crescimento e pela rebeldia da capitania de São Paulo o governo da metrópole em Portugal temeroso e que São Paulo tivesse uma importância muito forte no reino do Brasil dividiu cortar a área da capitania paulista separando os campos gerais os campos gerais naquela ocasião incluiu Minas Gerais inteira o estado de Goiás inteiro e a capitania em São Paulo também ia até o Rio Grande do Sul isso então foi separado e na separação entre São Paulo e os campos gerais o grupo de de tropógrafos portugueses que vieram fazer essa nova demarcalação estabeleceram o limite através de uma cruz que eles implantaram no solo e que virou cruzeiro o cruzeiro era esse limite doutor Paulo o senhor quer finalizar então os seus comentários sobre o trabalho desenvolvido pela Codvap pois é eu estava dizendo quando se constituiu a equipe também eu tenho bastante certeza de ter um livro até hoje que foi publicado quando se terminou o trabalho fazendo análise de município por município e dando em detalhes por cada município de tudo que se levantou uma coisa inacreditável é quando se levantaram os índices por exemplo de escolaridade os índices de saneamento básico dos tipos do levantamento social cidades mortas é que apresentavam os índices 100% dentro do que era interessante e as cidades que tinham algum desenvolvimento tipo São José dos Campos para a memória Taubaté tinham os índices distorcidos eram deficientes porque tinham algum crescimento na população então com esse crescimento na população não havia mesmo amparo de saúde ou escolar apresentavam alguma deficiência então os índices eram exatamente lidos em sentido inverso as cidades mortas tinham os melhores índices e as cidades que tinham alguma atividade tinham os piores índices é um dos pontos interessantes do levantamento do porteiro eu sei que com isso nós terminamos o trabalho pouco antes de ir para o governo do estado acho que levou uns dois anos de trabalho e aí então houve uma expulsão essa satisfação de você ter feito o planejamento ter dado a diretriz de expansão reconhecido as vocações regionais e sentir a explosão que ocorreram no desenvolvimento porque também aquilo que era mais ou menos óbvio que uma região rica com água transporte com eletricidade entre Rio e São Paulo não podia ser uma região de cidades mortas tinha uma região que necessariamente ia atingir o desenvolvimento que atingiu hoje hoje eu já falei que São José na época se começou tinham três indústrias hoje você me perguntar o número de indústrias de São José eu não sou capaz de falar não estou não citar só Embraer não hoje você tem uma grande refinaria da Petrobras você tem milhares de outras indústrias que nem posso repetir aqui de cabeça a mesma coisa quando tinha em Caçapava a Erikson foi para lá você vê depois Taubaté o desenvolvimento Taubaté inclusive na área de ensino superior Pindamonhagaba quando o grupo Vilais abriu uma grande fábrica lá em Pindamonhagaba o desenvolvimento inclusive daquela região ali do lado de Bananal que estava inteiramente estagnada enfim hoje o Vale é de uma pujança enorme o Vale é um centro um polo de desenvolvimento um vetor de desenvolvimento importante para o Brasil então é uma satisfação você ter participado no planejamento dessa área que se adquiriu esse nível de desenvolvimento e isso está registrado nesse volume que eu falei que nós publicamos uma conclusão do nosso relatório analisando município por município da época do Vale do Paraguai Paulista bom na sequência nós temos mais dois trabalhos na Ericsson do Brasil e na SKF Rolamentos é eu fui convidado para ser diretor da Ericsson quando a Ericsson estava começando a se instalar no Brasil e eu fui convidado pelo Érico Svedelius que era um sueco que morava em São Paulo há muitos anos e se tornou como se dizia o consul honorário da Suécia em São Paulo tudo o que acontecia na área da Suécia em São Paulo tinha a intervenção de uma maneira direta e indireta do Éric Svedelius faleceu há pouco tempo com quase cem anos de idade é uma figura encantadora uma figura muito competente e agradável e que realmente conseguiu unir essas duas pátrias de uma maneira incrível e ele me convidou então para ser diretor da Ericsson e eu participei da Ericsson até o Ipoministério em função da Ericsson eu recebi um outro convite dessa fábrica de rolamentos que é a maior fábrica de rolamentos do mundo que é SQF eles chamam SKF como é que fala o QR é SQF que é a maior fábrica de rolamentos do mundo presente em não sei quantos países mas que no Brasil e na América Latina apresentavam um déficit muito grande então tinha um diretor executivo brasileiro que era eu e um diretor executivo sueco por sorte eu e esse sueco que no momento também não consigo me lembrar o nome nos demos muitíssimo bem fizemos um entrosamento ótimo e pudemos num trabalho de um ou dois anos reerguer a empresa no Brasil a empresa começou a dar muito resultado muito lucro e todas essas vamos dizer essas normas que eu já me referi anteriormente principalmente aquilo que sempre foi um forte meu estabelecer método e disciplina na execução de um programa de desenvolvimento e aí com sucesso no Brasil eles me convidaram para fazer um trabalho no caso um trabalho meu pessoal sobre a situação deles na América Latina eu então fiz o levantamento também dei na época uma orientação de como eles deviam se pôr em função do desenvolvimento industrial na América Latina porque só usa rolamento efetivamente como eu ou grandes indústrias indústrias importantes ou então aqueles carrinhos de criança que quando era criança você pegava rolamento para fazer aqueles carrinhos e desfrutar corridas nas ruas asfaltadas mas tem rolamentos hoje que são do diâmetro dessa sala tem rolamentos gigantescos como tem o rolamento a famosa bolinha de gude e aço e o rolamento pequeno de diâmetro de coisa de 5 10 centímetros mas eu sei que com isso as duas empresas me consideram a minha e a minha esposa para fazer uma visita a Suécia para conhecer toda a empresa a própria Suécia e me prestar uma homenagem muito bonita logo que eu cheguei eu cheguei se não me falo a memória foi eu cheguei eu posei na eu acho que eu posei na Alemanha eu fui pela Lutanda e posei onde é que foi a cidade uma cidade uma cidade mais próxima da Suécia não esqueço o nome agora Frankfurt eu posei em Frankfurt e de Frankfurt fomos de carro a uma cidade dizia próxima que tinha um festival era um fim de semana tinha um festival de vinho e eles queriam então introduzir através desse festival que era famoso e eu hoje me levo mais da viagem de Frankfurt a essa cidade que era bem na fronteira porque nós íamos naquelas autobans aquelas pistas de concreto das estradas alemãs uma velocidade de meia de 240 km por hora eu olhava por velocímetro via essa velocidade e via a Mercedes na estrada eu não queria acreditar que nós estávamos viajando a 240 km por hora e parecia que você estava nos nossos 100, 120 km e de noite foi a ser um tal de provar vinho e foi uma alegria só e eles nesse meio tempo me deram uma belíssima gratificação como se diz um checão pelos trabalhos que eu tinha feito para a SKF aqui no Brasil então fomos recebidos como se diz mesmo com tapete vermelho quando chegamos em Estocolmo nos hospedaram em um magnífico hotel claramente não estou lembrando o nome agora mas era no principal hotel em Estocolmo e o Eric estava lá também nos recebeu pessoalmente e naquela época tinha ganho os prêmios de fotografia e eu já operava com a Hazelblad então o próprio presidente e dono da Hazelblad chamava-se Hazelblad me deu uma máquina o último tipo da máquina Hazelblad com uma assinatura dele gravada no metal da máquina então foi um tratamento magnífico e eu achei interessante que eles recebiam um alto nível da nossa recepção e o presidente da Eric morava numa casa belíssima um dia ele fez questão de me chamar para dar uma volta de automóvel com ele nesse caso ele foi dirigindo o carro dele que era um carro normal a limousine que ele tinha com o chofer que era da empresa ele me levou num bairro e nesse bairro me mostrou uma casa uma casa pequena aquela é minha casa então quando eu sair da presidência da Ericsson vou morar aqui aquela é minha porque aquela casa que você viu aquela beleza não é minha é da empresa então ela é a casa do presidente da Ericsson então foi assim um período nós ficamos lá acho que umas duas semanas de festa de reuniões e uma das coisas que me chamou a atenção toda noite eu tinha um jantar num apartamento de algum diretor ou da Ericsson ou da SQF e era marcada geralmente eram sete e meia da noite o começo do jantar você chegava sete e vinte sete e vinte e cinco já tinha um grupo no alto de entrada do prato esperando bater sete e meia quando entrava o primeiro do primeiro elevador então a pontualidade era assim uma coisa fala de pontualidade britânica a Suécia a Suécia é muito mais rígida que a britânica outra coisa que me chamava a atenção quando eu começava o coquetel nesses jantares você vê a discussão do esposo e da esposa quem é que vai beber hoje porque o rigor do bafômetro lá é como estou falando aqui agora para o Brasil risco zero quem beber pego na direção de um carro vai para a cadeia depois começa a conversa vai lá na cadeia então ou bebia o marido ou bebia a esposa o outro não podia beber para dirigir o carro de volta extremo rigor então essa viagem foi uma viagem minha para minha mulher para a Lila maravilhosa eu devo isso no fundo e quem botou nessa situação foi o Eric que pensou que já não está entre nós mas que eu tenho excelentes recordações doutor Paulo vamos falar de uma outra experiência importante sua na área privada que foi o Cominde provavelmente na área empresarial foi sem dúvida alguma foi uma área que eu trabalhei em um projeto muito grande o Banco Comércio e Indústria do Estado de São Paulo Banco Tradicional que vinha desde o Brasil o Império a Carta de Autorização de Funcionar como Banco era assinada por D. Pedro II então vinha do Segundo Império foi o Banco do Interior Paulista o Banco do Café o Banco operava todo o interior do Estado desde o menor município do Hotel o maior município do interior era um banco basicamente de cafeicultor e um banco extremamente de quatrocentão a tradição dele era uma tradição muito ligada às famílias paulistas tradicionais que localizados na rua 15 de novembro que também era um ponto de referência digamos seria hoje ou foi no passado a concentração do sistema bancário paulista o primeiro grande banco que não ficou na rua de novembro foi o Bradesco já com a ideia a visão do Maduro era distinta da visão desse banqueiro tradicional que se estabeleceu lá na rua 15 de novembro e o grande presidente do banco foi Teodoro Catimbabosa que vinha a ser tio avô de minha esposa que era casada ele era casado com uma irmã da avó materna de Lila a avó materna de Lila tem o nome de Lila nome Brasília Lila é apelido minha mulher chama-se Brasília o nome da avó dela e a avó dela justamente a irmã da avó era casada com Teodoro Catimbabosa que também tem uma coisa importantíssima na vida empresarial paulista que ele tinha o controle do banco e o controle total do banco possuindo somente 6% das ações com direito a voto o resto eram procurações que ele recebia de acionistas do banco então eles diziam que o banco era o banco das viúvas paulistas que realmente as senhoras que tinham ficado viúvas investiam as suas economias comprando ações do banco e davam procuração para Teodoro Catimbabosa poder votar em nome delas nas assembleias gerais do banco e ele era uma pessoa extremamente supersticiosa então ele tinha uma cisma com couro de gravata por exemplo você não podia gravata marrom nem terno marrom ele aceitava sapato marrom mas terno não aceitava e ele não podia falar em morte também para ele era uma coisa impensável ele não gostava de mudar de casa de jeito nenhum então quando ele teve que fazer uma mudança já mais velho ele praticamente construiu a casa nova com partes da casa antiga que ele morava era uma figura incrível ele pilotava avião então ele quando queria ir para o interior com mais conhecimento de algum problema ele ia no seu próprio avião e sempre levava a esposa que era a tia Marocas com ele no avião e ele foi um dos fundadores da Willys do Brasil também além de presidente do banco ele tinha investimentos fora ele tinha um grande figurífico em Cruzeiro no Vale do Paraíba Paulista enfim ele me via insistindo que ele queria ir para o banco que eu me chamava para ir para o banco eu brincava com ele e dizia tio Teodoro o senhor não pode me pagar o que eu estou ganhando hoje então o senhor esqueça desse convite porque eu estou ganhando um dinheiro o senhor não pode me pagar ele ficou bravo comigo eu não sei se você se lembra no tempo de Baita Companhia ele abriu aquela oportunidade de eu nos momentos dificilmos que eu passei de conversar com ele uma hora por semana nas sextas-feiras no banco daí houve essa grande aproximação entre ele e ele no fim tanto insistiu que me ofereceu ser o diretor superintendente do Cominti Cominti era uma associação entre o Cominti e o Cominti italiano banco da indústria da Itália que era um grande banco na Itália então fizeram uma companhia de financiamento que novamente repetindo um pouco a situação da SKF tinha um diretor executivo brasileiro que era eu e o italiano novamente eu me dei muito bem com esse italiano e tivemos um desenvolvimento nessa empresa fantástico nós uma empresa recentes começamos até a ameaçar o banco de investimento do Comércio e Indústria em áreas de financiamento aquilo causou muita espécie na ocasião que nós tínhamos muita agilidade e tínhamos realmente decisões ultra rápidas então deu uma capacidade de movimentação muito grande e ganhou esse monte de dinheiro mas ele queria insistir que eu trabalhasse tempo integral para o grupo eu digo não o senhor não pode me pagar o que eu estou ganhando e até que um dia ele me chamou e disse olha eu estou enfrentando uma situação difícil já não sou moço mas eu estou precisando de você aqui agora realmente e você não precisa tomar tempo integral mas você tem que se integrar conosco eu quero que você participe do nosso conselho superior do grupo eu estou renovando o conselho estou chamando de fora você Antônio Hermia de Moraes e o Mário Stilek que é do Rio de Janeiro que representa uma família que foi uma das fundadoras do banco e eu gostaria que você passasse então e pegar o nosso conselho eu aí já estava fazendo um apelo e era um apelo na situação justamente do controle do banco onde ele tinha com 6% mas ele deve ter percebido que alguns grupos estavam começando a se juntar para tentar botar prova o controle que ele tinha sobre o grupo então ele me integrou no grupo pediu que eu fundasse uma empresa de seguro como eu tinha feito toda a reformulação do mercado de seguro na época do ministério eu tinha um conhecimento muito grande da área do mercado de seguro e pude adquirir uma carta patente da companhia paulista de seguro que era uma companhia de alto nível aqui de São Paulo de um grupo altamente respeitado na área de negócios paulistas e criei então com essa carta patente a Induzeg que era companhia de seguro e de comércio e indústria e tive também sucesso que logo no primeiro ano de funcionamento essa companhia começou a apresentar resultados lucros e tivemos um período de muito sucesso nesse interino ele me pediu que eu fundasse uma outra empresa que ele mesmo deu um nome que era uma empresa na área imobiliária que era Tietê de crédito imobiliário ligado ao PNH para fazer movimentação financeira no sistema nacional de habitação e também essa empresa conseguiu montar uma equipe boa na diretoria também tivemos sucesso eu fazia parte do conselho do banco parte do conselho do banco de investimento chamava Induzeg Induzeg era seguro chamava Induzval Induzol era companhia corretora vou lembrar já o nome do banco é muita coisa para lembrar então tivesse assim uma visão completa do grupo eu atuava em todas as áreas e acabei sendo enfim o executivo do banco mais bem remunerado porque eu tinha participação em todas as áreas que eu atuava e aí passei até então uma remuneração já equivalente àquela que eu estava fazendo através da minha própria própria empreendedora que eu acho que eu mencionei para vocês eu tinha companhia de comércio para a participação copar empreendimentos Rio T a especializada em venda de sêmen e de embriões de gado nelore puro e gado nelore P.O. e tem minha também ainda a Pial da Serra Agrícola e Pastorel Limitada, que era uma empresa que eu atuava num sítio em Campo do Jordão, onde eu tenho a minha casa, que até hoje eu uso como uma casa de fim de semana. O crescimento do período de comércio e indústria foi muito rápido, num passo desse tempo muito curto, porque logo depois de eu ter assumido o conselho do Banco de Comércio e Indústria, antes o Teodoro teve um resfriado muito forte, mas acabou não levantando da cama com esse resfriado, resfriado deu complicações nele, e ele num período de poucos meses veio a falecer. Aí começou realmente um problema muito sério dentro do Banco, onde nós três já tínhamos sido postos recentemente no conselho e tivemos uma atuação muito grande, porque inicialmente o grupo Morena Salles, que tinha um representante do nosso conselho, Eduardo Silva Prato, se não me falha na memória, Eduardo Prato, mas não estou certo esse nome, passou a tentar fazer uma takeover, uma tomada do comércio e indústria para o grupo Morena Salles do Rio de Janeiro. Então nós tomamos uma atitude para nos defender, e como nós não tínhamos o prestígio que todo o Teodoro tinha, criamos uma holding, onde todos que tinham ações, ou que quisessem entrar com dinheiro, passavam a atuar através dessa holding, que passou o teu nome, e chegou a chamar de Stab, a sociedade não sei o quê. Ficassem então nessa holding, os controladores eram seis. A família Quartim Barbosa, que continuava sendo a maior acionária, então já era a mulher e os filhos, o Teodoro que controlava o grupo Quartim Barbosa. Em segundo lugar vinha Votorantim, com Antônio Hermílio de Moraes. Em terceiro lugar era Vael Chaves, que através do pai dele também tinha uma posição muito forte de ações do comércio e indústria. Em quarto lugar, acho que vinha eu, numa sociedade que eu tinha com Ralf Rosenberg, que investimos então em dinheiro na nova holding da Stab, do Banco de Comércio e Indústria. E o outro era o Mário Schlerker, eram seis. Mário Schlerker e depois vinha Roberto Amaral, que era o diretor-superintendente na época do falecimento do Silvio Teodoro e que eu propus que fosse o substituto do Silvio Teodoro na presidência do grupo. Logo depois que resolvemos então a questão da estrada, o problema, a tentativa de nos adquirir do grupo Moreira Salles, surgiu uma segunda tentativa do Gastão Vidigal, que era do grupo Mercantil. Ora, acho que já estávamos com uma experiência razoável, a luta era diária no mercado de ações. Não enfrentando o grupo Moreira Salles, continuamos então agora enfrentando o grupo Vidigal. Enquanto então havia essa luta para tentar absorver o comércio e indústria, porque era o terceiro banco do Brasil. Abaixo do comércio e indústria você tinha o Itaú. Abaixo do Itaú você tinha o Mercantil. E você tinha, junto com o Itaú Mercantil, você tinha o Moreira Salles. Dos três que vinham logo abaixo de nós, o único que não tentou um take over foi o Itaú. Então, junto com o Dox que você tinha o Banco Comercial de São Paulo e tinha o Bradesco e o Banco do Brasil. Então, nós estávamos numa posição extremamente apetitosa para aqueles que estavam logo abaixo de nós que se eles nos adquirissem, passaria a ser o segundo Banco do Brasil, provavelmente. Então, foi uma luta, como você disse, de foice em quarto escuro. Você ouvia os unidos da foice, mas não sabia de onde ela vinha ou de onde ela não vinha. Foi uma luta muito séria. Mas o que foi mais grave é que, quando acabamos a luta com essas duas tentativas externas, começou uma luta interna na Estado. Então, essa luta interna foi se desenvolvendo e nós que devíamos estar nos preocupando muito mais com continuar com o crescimento do grupo, passando a dedicar um tempo precioso nessa tentativa de assumirem um poder dominante dentro da Estado, além daquele grupo de seis que eu descrevi há pouco tempo atrás. Bom, isso foi terrível. E eu acho que foi uma falta de maturidade de todos nós que atuávamos no grupo. Eu não quero me exentar dessa falta de maturidade suficiente, como não quero exentar nenhum dos outros seis. Acho que todos nós temos uma parcela de responsabilidade nisso. porque se nós tivéssemos tudo a cabeça de saber nos manter unidos, nós definitivamente hoje estaríamos na posição de um Itaú e na posição de um Brandesco. Nós teríamos o segundo, o terceiro, o maior grupo do Brasil. Então, uma coisa que vai valer bilhões de dólares na ocasião, passaria hoje a valer bilhões de dólares, como qualquer um desses bancos, hoje é classificado para unidade de bilhão, não de bilhão de idosos, como era o caso nosso no passado. Aí tem uma série de episódios, que eu abordo com muito detalhe do meu livro, Paulo Igídio Conto, foi da Impressa Oficial do Estado de São Paulo, e que, no fim, quando eu fui para o governo do Estado, eu acabei sendo vencido, digamos, por um dos subgrupos da Estado, que eu menos esperava. E aí, então, eu acabei junto com a Votor Antim, entrando numa ação judicial, quanto o grupo que ficou na Estado, e me afastei completamente do banco. Outras palavras, quando eu terminei meu período de governador, eu, aquele que era a minha base econômica de ação, que era o banco, e que eu tinha posto todo o meu esforço e todo o meu patrimônio, eu tive que me desligar dele, porque realmente eu não estava de acordo com a forma com que ele estava sendo conduzido. E, lamentavelmente, por um dos filhos, de Teodoro Quartim Barosa, que era como se fosse um irmão para mim, mas que, no fim, passamos a ter uma incompatibilidade total.